O governo anunciou a intenção de corrigir a tabela do imposto de renda. Não deu muitos detalhes, mas surgiu rumores de que isso não viria por uma medida isolada, mas sim dentro de uma proposta maior de reforma tributária. Isso significaria dizer que o governo pretende, talvez, corrigir a depasagem histórica que se for reposta de maneira integral, significaria dobrar a tabela. O que significa dizer que hoje a faixa de isenção, que é de aproximadamente R$ 1.900, passaria para R$ 3.800. O primeiro anúncio do governo é de que ele, talvez, parta por uma pequena correção ao redor de 4%, reponga algumas inflações mais recentes, mas ainda sem fazer essa correção integral. Não corrigir a tabela do imposto de renda significa um confisco disfarçado, porque com a inflação os preços na economia sobem, eles são corrigidos, os salários tendem a ser aumentados, ou por ganhos reais ou por dissídios salariais, e toda vez que a renda aumenta e a tabela não aumenta proporcionalmente, o que acaba acontecendo é que o desconto, a mordida do leão, no salário aumenta e a renda do trabalhador e da sua família diminui. Corrigir esse efeito é importante porque dá mais dinheiro para o trabalhador e aumenta a possibilidade de consumo. Eu sou Gilberto Braga, titular da Colônia Economês, do jornal Boas Novas Brasil.